Festival Jorge Matheus, BHFM, claro, aqui sempre acompanhando tudo. Eu vou começar perguntando o seguinte, estava lá na frente do palco, acompanhando todo o show, tirando foto, e um público, gente, maravilhoso, assim, o pessoal dando celular, dando imagem, dando cartaz, querendo que a gente entregasse tudo. Como é que é essa relação de vocês com o público? E é um público realmente, literalmente, fanático, né? Bom, é muito gostoso, né? BHFM faz parte da nossa história, capital do estádio Minas Gerais, tem muita tradição na música sertaneja, e a gente já perdeu as contas, né, de quantas vezes a gente fez show aqui, só que agora, depois de pandemia, com o trabalho que foi lançado agora recentemente, receber o carinho da galera, continuar recebendo esse carinho, né, depois de mais de 15 anos aí fazendo o que a gente gosta, é surreal, a gente só tem a agradecer o pessoal de Minas, o pessoal que viajou, né, que não é daqui de BH, muita gente do entorno, então, obrigado mesmo pelo carinho, e a sensação é a melhor possível. E aproveitando, pegando esse gancho ainda dos fãs, cada fã, cada região, eu sei que é diferente, né, tem as especificidades de cada região. O que vocês veem aí do público mineiro, especificamente? Ah, o mineiro, ele é muito carinhoso, muito receptivo, né, acho que muito parecido com, vou puxar a saidinha pro nosso lado também, lá de Goiás, é, assim, eu acho que desde o sotaque do mineiro ao carinho mesmo, especificamente, a gente foi construindo essa relação bacana ao longo dos anos, conquistando as pessoas, criando vínculo com elas, então a gente se sente literalmente em casa quando a gente vem tocar aqui, né, como o Matheus disse, a gente já perdeu as contas de quantas vezes tocamos aqui, não só aqui na capital, mas como na região metropolitana de Belo Horizonte, e, enfim, eu acho que o público mineiro tem esse quezinho, esse carinho, dessa recepção que é, que faz a gente, acolhe tanto a gente que a gente se sente em casa. E falando do festival, especificamente, Festival Jorge Matheus, vocês são uma dupla, vocês se transformaram numa marca, agora num festival, pra onde vai Jorge Matheus, gente? Cara, o nosso lugar é esse, né, o nosso lugar é no palco, a gente, obviamente que a gente pensa nessa parte do business, eu acho que tem uma tendência muito grande agora de fazer festival, né, de fazer o seu show e convidar os artistas, outros estilos, pra compor o evento, e eu acho que, por enquanto, a gente não faz muito projeto, a gente costuma viver um dia após o outro, sentir o pessoal, a demanda, né, das pessoas, mas o nosso papel mesmo é estar lá no palco, entregando música e recebendo carinho, dando carinho, e o futuro só Deus sabe. E só pra encerrar, queria que vocês mudassem uma mensagem aí pro público da BHFM, que é muito fã de vocês, esperem vocês demais, tem um programa lá que chama Top Hits e um programa Top Hits Brasil, vocês estão sempre nas primeiras posições, então não podia deixar de pedir pra vocês mandarem. Galera da BHFM, muito obrigado pelo carinho, sempre, continuem pedindo música, tem muita música nova que chegou aí agora recentemente, e obrigado, enfim, a gente só tem que agradecer mesmo, mandar um beijão pra vocês. Falar que nós gostamos demais de vocês, aqui, gostamos demais de vocês, valeu.